Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As contas do governo registraram o melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos quatro anos, segundo o Tesouro Nacional. A arrecadação do governo central, que é formada por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, superou as despesas em quase 19 bilhões de reais. Nós vamos voltar ao Palácio do Planalto para conferir essas informações com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, o incremento de 2 bilhões de reais vindos da exploração do petróleo ajudaram nesse resultado positivo. O valor é 57% maior que o registrado em janeiro de 2016. Segundo o Tesouro Nacional, isso aconteceu por conta do aumento na produção e no preço internacional do petróleo. Além disso, o relatório aponta que houve uma queda nas despesas por conta das medidas de equilíbrio das contas públicas adotadas pelo governo federal. Segundo o Tesouro Nacional, essas medidas de equilíbrio resultaram na redução de 13 bilhões de reais em restos a pagar, que é como são chamados, Roberto, aquelas despesas que ficam para o final do ano, até o último dia do ano, sem serem pagas. Voltamos com você aí no estúdio. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. E o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda 2017 já está disponível na internet. O contribuinte pode baixar no seu computador e preencher o documento. O envio começa a ser feito no próximo dia 2. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. E para dispositivos móveis como tablets e smartphones, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS para iPhones. Para quem preencher a declaração do imposto de renda e pagou o empregado doméstico em 2016, tem uma novidade. A geração do comprovante de rendimentos ao empregado vai ser automática e deve ser impressa, assinada e entregue ao trabalhador. Os empregados vão usar o documento para preencher a declaração do imposto de renda quando for o caso. Já o empregador precisa informar o pagamento à receita. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.